Ah não, de novo? De novo, ela tá boa! Diz o que quer Vamos fazer o que você quiser Boa, boa Cheio que um dia e não Te fazer me virar de paixão Se fazer só o museu E você pode roubar Boa Quem é a favor? Não vou lhe pintar com o céu Não vou lhe não tem nuvem de mel O pai que sou é criança Mas vou lá Ela também não pode tirar a copa Ela também não pode tirar a copa Se a pensão tem cura Vem na direção de Ei! Eu tento que isso que tem Não fala, não fala, não fala, não fala, não fala Se quiser roubar A minha vida não tem cura Eu também não tenho cura Te fazer me virar de paixão Se das ações é que você vai roubar O garoto, o marido da porção O homem que eu não vejo dela O país só é o mesmo certo Vamos roubar, roubar Mas, se a gente põe o sábado O povo com ele, vem Serem deus com o dia de amor O povo com ele, vem Serem deus com o dia de amor O povo com ele, vem Vamos fazer o que você quiser O marido, o marido Serem deus com o dia então O marido, o marido, o marido, o marido, o marido O marido, 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 o marido É tanto, é tanto